E aí, pessoal! Eu prometi que eu não ia gravar um episódio seguido, mas eu precisava mostrar isso aqui pra vocês, gente. Quem é essa criatura? E por que ele está vestido dessa forma indica? É o Arlo Bunch, o pai dele chamou ele pra vir aqui visitar a família, e ele veio, e de repente eu encontro o Arlo dessa forma aqui. Eu não sei o que está rolando com ele, mas, então, a gente precisava arrumar o povo, e eu acho que eu não cuidei muito bem deles, né? Tem gente aqui que está completamente abandonada, não sei lá que vida que eles estão levando aqui. Então, eu acho que hoje nós vamos... Olha, tem uns limõezinhos aqui, vamos colher. Eu acho que hoje a gente vem pra cá, né? Então, vamos já mudar aqui e entrar na família Bunch, pra ver o que está rolando com essa galera. Então, galera, vamos clicar aqui no nosso querido Arlo, and Rez. E, fala a verdade, eu não vou garantir sonhos e oportunidades, porque não tem necessidade. Olha as porcaria de sonho que eles querem. Vamos lá, sou sou, filha. Ativo. Hello, Arlo! O Arlo fica bem mais bonito com essa fantasia, gente. Admitam. Gente, não é Halloween... Ah, o que ele é? Hã? Ele pode virar um robô porque ele é fã de robô. Essa eu não sabia. Ok. Vamos dar uma olhada na vida deles? Dona fulana, familiar, altamente emocional, ela tem profissão, sim, está no nível 6 da carreira, está bem. Ela precisa, na verdade, dar uma coisadinha, né? Uma harvestadinha. E ela precisa aprender a pescar. Vamos fazer um riozinho aqui no fundo da casa deles? A gente muda um pouquinho esse balanço de lugar. Riozinho. É, vamos aumentar um pouco. Ótimo. Está bonito assim. E vamos pôr uns peixinhos lá dentro. By the bug. Peixinhos. By the bug entrou? Entrou. Peixes. O mais básico, né? Da China. Não, vamos pôr uns da China? Koi, koi, koi. Então, vamos botar a cor. Ai, não consigo botar, eu quero botar bem no meio. Ai, o mais meio que eu consegui. Dona mulher, vem pescar os seus peixes da China aqui. Depois que você terminar lá, tá? Gente, por que está inverno? Eu deixei inverno nessa cidade? Senhor Jack! Ele quer entrar para a carreira... Ih, mas ele já é militar. Não gosta? Ele quer ficar fortão, ele quer treinar alguém. Vai falar com o filhão, que está iluminando o dia dele. Ele está no oitavo nível, filho. Eu não vou te deixar, desculpa. Não, eu acho que você tem que aprender a praticar mecânica lá. Mas é... Eu ia falar que nunca é tarde para recomeçar. Mas nesse caso, eu estou achando que é. Oitavo nível da carreira... Eu nem sei se tem estante de livro, mas se não tem, eu vou pôr agora. Não! Que co... Colher... Ler alguma coisa... Não! Que ler alguma coisa, Giovana! Sai, sai! Putz, onde eu estou com a cabeça? Eu quero que ele leia... Nossa, ele já está muito bem de mecânica! Então, vamos fazer assim. Tem como... Aqui, ó. Deixa autolimpante. Tudo isso faz com que você ganhe mais mecânica. Cadê o pró? Aqui. Esse aqui, ó. Inquebrável. Inquebrável é muito bom, porque esse aqui é uma porcaria. Vive quebrando, né? É... Arlo! Você é o próximo... Não, você não é a próxima. A Lisa é a próxima. O que ela faz? Nada da vida. Ela é snob e ela não tem um dos traços de personalidade dela por alguma razão. Ela é inapropriada, gateira, snob e kleptomaníaca. Putz, que desgrama! Não é nada de bom, gente. Fora gateira. É isso? Isso é muito bom. O que eu posso fazer ela ser? Olha, kleptomaníaca, ladra! Basicamente, ladra, snob e inapropriada é política. Vai, filha, vai lá. Arlo, você? Você é o homem da vez. Cadê você? Ele quer... Por que você quer aprender? O que você faz da vida? Nada, claro. O cara tá quase morrendo já. Quase senil. Ele não faz nada da vida. Oh, ele quer brincar com a Zelda também. Ele é namorada dela? Pelo amor de Deus, diz que não. Não, ela não tem... Ele não tem namorada. Quer entrar no Badu? Vem cá. Vamos pôr um laptop aqui. Filho, Badu é o caminho, entendeu? Alguém me perguntou de onde que vem esse laptop. Vem com essa coisa aqui, ó. Expansão aqui, que é a laranja. Eu não sei, gente. Eu não sei muito reconhecer pelo ícone. E pior que eu tinha todos os ícones aqui no meu desktop, agora eu não tenho mais. Badu, online dele. Cria um perfil. Darlene. Darlene. A Darlene, gente. Pelo jeito é criançona, né? Não. Por que você tá aí, filha? Ah, ela é querida, tadinha. Tá pensando na vida? Ela não é sortuda. Quer dizer, ela é azarada. O que ela quer? Ah, ela é criança, adolescente ainda? Ah, que fofo. Tá bom. Pode salvar. Fica lá, Arlo. Eu não sabia que ela ainda era adolescente. Ah, que bom. Ela ainda tem um futuro pela frente. Não, coitada. Eu falei que ele tá quase senil. Mentira. Ele ainda é jovem adulto, Giovanna. Nossa, até que eu joguei rápido esse jogo, cara. Voltando lá pro Badu, vamos ver quem que tá disponível pra você. Pra que fechar? Pra que fechar? Tá. Ah, é o River. Mas ela é casada, né? Não. Ah, mas ela é muito bonita pra ele. É casada ou não é? Vou mandar mensagem. Quero continuar olhando, não quero que vá pro próximo. Isso! Parabéns, querida! Agora você vem aqui, tá? Dá uma puladinha. E aprenda a... Se admira. Tá. Vocês lembram dessas? Quem que tá o quê? Casada. Pauline. Ai, a Agnes. Linda, cara. Não tem mais ninguém que não seja casada. A Blair. Acho que eu botei ela com alguém, né? Não dá. Claire. Ursine. A Claire. Ela tá no... Tá, tá. Madison. Todas estão. Não tem ninguém. Então vai. É só essa mesmo. Tenta aí. E depois pratica... Alô. Por que eu não faço assim? O resto do pessoal, a sua irmã tá aqui. Você tem como fazer uma tarefinha, filha? Faça tarefinha. Já fez. Ai, que graça essa menina. Quer comer alguma coisinha? Depois... Leia um pouquinho. O Arlo vai lá pro centro da cidade. Na verdade, pro parque da cidade. Bom, tem uma coisinha de piquenique aqui, né? Então... Aqui, ó. Ele pode sentar aqui com esse fulano. E pegar um pratinho. Quem que é o fulano? É o Chris... Não, Hank O'Dar. Acabei de sair da casa dele faz tipo meia hora. Não, foi no último episódio. Olha, tem uma semente, mas não interessa. Quem que é? Thornton? Ah, o filho... Olha, gente! O filho é dos Thornton. Não dá muito pra enxergar ele, porque ele é meio escurinho. E já tá ficando escuro também, né? Mas ele apareceu aí. Deixa eu ver se eu encontro alguém que não é casado aqui. Quem que é essa? Podia que tá tendo um festival, né? No festival sempre tem as... A Pauline tá aqui com o Hank. Ai, que fofos! E essa aqui é a Dory? Erin? Não, o vídeo... O Coiso... O Ekbal tá vivo ainda. Quem que é essa? Vamos fazer assim? Arlo. Eu vou fazer o seguinte. Não vai pescar não, filho. Vamos entrar no... Aqui. Básico. Convidar alguém. E vamos testar a família inteira. Testar a família quer dizer testar o jogo inteiro. Por idade... Olha quanta gente que eu não conhecia. A Lacey Wagner. Vamos ver. Chloe Ursin. Só que ela é muito novinha. Então, é adolescente ainda. Opa! Ele não gosta de ser irmã dele. Que triste. E a Sandy Sekemoto? E a Mayuli Sekemoto? Elas não têm namorados. E essa fulanita? Vamos chamar a Morge pra vir visitar a gente. Kathleen Mulligan. Também nunca ouvi falar. Olha, gente. Uma dessas pessoas vai dar certo, tá? Convidamos uma, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas. Vem dormir aqui um pouquinho. Ai, já chegou um. Não vem dormir mais não. Quem que é essa? Elizabeth. Oi, querida. Não. Rude, não. Ai, fala sobre a coisa. A neve. Fala sobre a neve. Ai, gente. Achamos uma já. Vamos ver se rola coraçãozinho. Ih, rolou! Tá, agora vai falar com a Sandy. Sandy não. Sandy não. Esquece da Sandy. Quem que é esse? Oh, Gerald Sekemoto. Olha aqui a morte. Vem dar um oi pra ele. Não quer falar com a gente. Não quer, então não fala. Nós não estamos nem aí. Pergunta qual é a carreira. Carreira não. Signo e se ela é solteira. Que é isso só que interessa. Ai, que bom. Ai, gente, de novo. Ele tá apaixonado. Ele tá apaixonado. Ai, tem mais uma chegando. A Kathleen. Sabe que eu tento conhecer ela? Mas não tem porquê, porque ele tá muito feliz com essa. Ela não tem cara, né? Mas... Ela é de virgem. Isso não é muito interessante, porque aparentemente não é. Ela é de mini-pólio. Mini-pólio. Tá. Ela é solteira. É bom. Depois você volta a falar com essa, tá? Chama essa aqui pra participar da conversa. Oi, fulana. Vamos ver se rola o coração. Uh, lindona, hein? Não. Opa, sim. Qual o seu signo? Ah, se for signo compatível, eu vou com essa. Se não, eu volto com a primeira. Que a primeira foi, né? A primeira, afinal de contas. Vê. Compatível? Ah, incompatível. Tá, vamos ter que ficar com essa, gente. Porque essa compatibilidade pode nos ajudar muito no futuro. Né? Casa. Eu digo, quando você casa. É importante que tenha alguém... Ai, não. Ela quer comer essa empestrada. É importante ter alguém que pensa o mais próximo do que você pensa possível. Tá? Essa história de opostos atraem, já falei que parece tão bonita. Mas, nem tanto. A morte vai tendo papo com todo mundo, menos com a gente. Sacana. Tá bom. Não, o quê? Aniversário da Darlene. Darlene é ótimo, né? Vamos deixar a nossa futura namorada comê-la no parque. Aê, garota. O que a dona mulher tá fazendo? Comida, comida, comida. Pra festa. E a Lisa? Tá lá treinando. Ela quer convidar alguém pra vir aqui. Convido o VJ. Convido o VJ. Ah, tudo bem. Oi, oi. Quer conhecer alguém? Que musiquinha que é essa? Que isso, gente? Ah, daqui, ó. Que susto. Você tem um namorado. O VJ não quer vir aqui. Ela vai ser... Eu não vi o que ela era. Ah, ela é solitária. Vai ser escritora. Né? Faz sentido. Ela gosta de ficar na dela. O VJ é o namorado da irmã dela. Vamos fazer igual eu fiz com o outro? Vem aqui e vamos ver alguém que tenha mais ou menos a tua idade, tá? Avançado, não. Básico. Convidar... Ah, eu já vou... Eu quero idade. Idade. Idade tá aqui. Adulto ou jovem adulto? Nossa, uma galera. Esqueci de falar que... Tá. Esse é bonitão. Mais um. Esse aqui é teu irmão. Você não gosta dele pra piorar. Vem o Jack. Vem o Osório. Nossa. Esse daqui eu já... Não sei. Lacey. Chase Lacey. Vamos ver. Será que eles vão vir aqui? Estão vindo aqui. Você tá feliz? Como é que você tá? Um pouquinho de sono. Faz um xixi. Aqui, já tem um rapaz vindo aqui pra te falar oi. Alôs. Ah, não. Não é o Arlo. Alguém? Pode vir aqui. Depois você vem falar com ele. Ah, ela é solitária. Putz. Ele foi o primeiro que apareceu, hein, gente? O Chase. Se der certo, ele ganhou a vez. Mongo do Arlo vem pescar, cara. Pescar. Ai. Deixa, Ivana. Você não precisa disso. Cadê a tua moça? Ela tá comendo alguma coisa? Sentada aqui. Com a Morgan... Não tá. Tá bom. Vamos procurar ela. Não seja por isso. Ah, não. Ah, ela saiu daqui? Onde ela foi? Foi comer em casa? Ih, igual eu. Mão de vaca. Olha, Barb Dwyer. Que bonitona. Um monte de gente que a gente... Vamos convidar todo mundo pra vir. Menos esse aqui. Ai, que fofinho. Não... Não, não... Tá bom. Pelo menos ela venha. Por favor, menina. A gente gostou de você. Você gostou da gente. Não, aí, ó. Eles não aceitaram. Calma, não seja mal educado. Pense que é meio estranho. Vocês acabaram de se conhecer. Você já tá ligando e chamando a família inteira pra vir, né? Olha lá. Todo mundo levantou do além. Não importa também. Vamos ver se ela vem. Eu chamei só ela agora. Ai, ela vem. Ai, Kathleen. A gente precisa de alguma coisa. A gente precisa dormir, na verdade. Vem aqui dormir enquanto isso. Opa, peraí. Aquela ali não é ela, né? Venha dormir. Uh, caçamba. Ou é ela ali não? É Morgana. Calma. Vamos lá. Não. Tá indo dormir. Por quê? Você falou oi pro menino? Ai, gente. Será que teve coração? Olha aqui a galera que tá aqui. E ela não ia falar oi pra ninguém. Ela falou oi pro Chase? Ih, esse aqui acho que já tá até indo embora. Cadê o Chase? Ih, ele perdeu a vez. Sinto muito. Ai, filho. Larga esse chato. Opa. É aquele lá. Vamos perguntar o signo agora. Uh, meu Deus. Cadê o signo? Ai, não consigo, gente. Aqui. Não, 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 não. Pergunta signo. Ó, os dois já rolou coração, tá? E a nossa moça? Ai, gente. Eu tenho que ficar cuidando de dois ao mesmo tempo. Ainda deixei ele dormindo, né? Pra melhorar. Cadê minha nossa namorada? Futura namorada. E pedir desculpa por quê? O que ele aprontou? Ah, meu Deus. O que ele fez? Que ele já tem que pedir desculpa, cara. Eu não gosto quando já começa assim. Vamos ver. Vai, vai, vai. Vai me dar a resposta da menina? Olha, ele falou que a gente é hot. Ih, ó. O Chase desapareceu. Tá. Só pra ter certeza que ele... Por que ele tá pedindo desculpa, gente? Ó, tá indo certo. Tá indo bem, quer dizer. Tá indo certo, não. Ela já perguntou o signo do outro? Por que eu não recebi a resposta? Vou perguntar de um... Ah, tá. Às vezes aparece aqui, mas daí eu não sei se é compatível ou não. Eu já perguntei o signo. Oi. Qual o seu signo, filho? Se for compatível, vou ficar com esse, porque eu não sei do outro. Ah, meu senhor. Qual, qual? Ai, são compatíveis! Uhul! Ai, gente, vamos começar. Pergunta. A idade nem interessa. Se ele é solteiro, e com certeza ele é. Eu ia me achar que eu consegui um diploma, mas é melhor não, né? De repente... Ah, convida pra ele entrar, claro. Ai, vamos ser engraçada e mostrar vídeo de gatinhos. Fazer essas coisas que são totalmente neutras. Não vamos dar em cima ainda. Cedo demais. Cadê a porcaria do Chakabra? Não tem também? Pergunta a idade, vai. Só pra dizer o que eu perguntei. Ó, tá tudo indo bem com esse fulano, que eu nem sei o nome dele. Ah, ele tá querendo arranjar alguém online. Mas você já arranjou essa perfeita. Vocês já estão quase casando. Não, Carrie... Kathleen... É Kathleen? Kathleen Mulligan. Kathleen Mulligan Bunch. Logo, logo. Pode crer. High five, ela aceita um high five já. Tá, vamos passar meio rápido. Que eu tô curiosa. Ih, ele já vai dar umas flores. Eu pedi pra ele dar flores pra ela. Uh, olha lá. Flor, flor. Ela aceitou. Nossa, eu achei que ele tinha falado uma coisa meio... Aí, gente, já virou nossa amiga. Elogia ela. Ah, gente, que beleza. Olha lá. Olha o bichinho. Demos um abracinho. Gente, eu não posso... Ai, meu Deus, mas eu quero... Pera, pera. Eu quero confessar a atração. Upload True Feelings. Ai, que fofo. O que que acontece? Tô com medo. Ai, ele tá passando os sentimentos verdadeiros pra ela. E ela gostou dos sentimentos, gente. Dá um abraço. E dá um beijo. Ai, eu amei isso. O cara nunca tinha tido um robô na vida. Galera, eu acho que eu vou encerrando esse episódio. Tô muito fofo. A gente se vê em breve. Abraço. E aí, porta. Maldi.